Saudações, terráqueos. Bom dia. Tô com essa cara de sono, com essa voz de sono, mas tô compreendo o prometido que esse ano é o fazer o Pank emagrecer, porque ele tá muito gordo, gente. Ele tem que emagrecer. Chegamos aí em casa depois da caminhada. E aí, Panko? Cansou, bonitão? Deixa a capivar pra ele. Mas é importante, se você tem um cachorrinho em casa, algum bichinho de estimação, e ele tá gordinho, obeso, não é bom pra saúde dele. Ele pode ter várias complicações mais tarde, de junta, ele pode ter uma displasia, ele pode ter um monte de coisa, porque cachorro gordo não é cachorro saudável. Aqui em casa, eles comem ração de manhã e de tarde só. Mas todo mundo, durante o dia, corre pra cima, pra baixo, e o Panko não. O Panko só de vez em quando. Ele é muito preguiçoso. Então, o lance é esse aí. Faça caminhadas com seus doguinhos. É bom pra você e bom pra eles também. E tem companhia melhor que essa? Não tem mesmo. E eu já tô aqui, ó, tomando meu suco verde. Se não tá tão verde hoje, hoje eu tô mais roxo do que verde, mas tudo bem. E é isso. Se você quiser receita de suco verde, eu já postei aqui no canal e assim me posto lá no meu Instagram. Então fica de olho. E vambora. Vamos começar o nosso dia. Eu acabei de voltar no Pilates. Eu tô bem, né, suada, cansada da vida. O que eu vou fazer aqui agora? É isso aqui, ó. Vou colocar esta bela tiara aqui. Porque eu vou fazer uma máscara. Máscara negra facial. Ela serve pra controle de bilho e poros. Ela tem minerais. Ela tem extrato de amamelis e eucalipto. Eu acho que é isso. Ele é da Avon, cara. Minha mãe me deu. É daquela linha Clear Skin da Avon. Ai, nossa, a comida do meu cabelo. E ela é muito boa mesmo, sabe? Você sente a pele renovada, assim. Ela não é aquela que depois dá pra tirar, entendeu? Ela você faz, aí ela seca. E aí você tem que ir debaixo do chuveiro, esfregar o rosto que sai tudo. Aí eu costumo fazer agora essa hora, assim, que eu chego do exercício, ou a hora que eu vou tomar banho, eu aproveito pra fazer ela. Porque eu sou a pior pessoa do mundo pra lavar o rosto em pia. É melhor lavar debaixo do chuveiro mesmo. Porque eu faço uma alambança que eu molho tudo. Uma gelequinha, ó, preta, ó. E é só passar. E não tem problema se pegar a sobrancelha, nem nada, porque ela não é de puxar. Depois ela se lava e ela sai todinha, entendeu? Ó, é quando ela seca todinha. Ela fica assim, branquinha. Aí agora eu vou tirar debaixo do banho. Aí eu vou falar com a pele como? Nossa, parece que tem 15 anos. Não, não faz milagre, né? Mas ajuda. Vambora, vou lavar isso aqui. Oi, meninas. Duribão. Tô aqui o quê? Rebocado, mas tô de pijama. Ah, gente, mas olha esse pijaminha da Ariel. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, olha isso. Lindinha demais, né? Tô aqui rebocada, porque eu tava gravando um vídeo pra vocês bem da hora de diquinhas de cabelo. Então, assim, fica de olho aí no canal. Tá sendo bastante vídeo sobre cabelinho, né? E daqui a pouco eu também tô indo no correio, porque eu tenho que levar umas coisinhas. Eu tenho uma lojinha no Enjoei, tá? Tem alguns produtinhos lá também. Mas eu também tô montando a minha lojinha aqui, ó, no Instagram. Que é a Trash Loja. Onde tem produtos que eu faço. Que, no caso, são blusinhas e personalização de jaquetas. Bijuteria. Tem um monte de coisa que eu produzo. Tem muita coisa que eu vou no brechó, tipo, ah, é uma jaqueta jeans. Pô, maneira. Eu compro ela e dou uma personalizada nela. Ela virou uma peça única. Também tem roupinhas de brechó que são lindinhas, maravilhosas. E precisam de novos donos. Porque o lance é a gente reaproveitar, é comprar brechó, é bazar. E parar com esse consumismo muito louco, né? De toda hora ficar comprando roupa nova, roupa nova, roupa nova. Quando tem tanta roupinha linda e maravilhosa aí, não é mesmo? E eu também tô fazendo uma limpa no meu armário. Então tem muita peça fofa que eu às vezes usei uma vez. Tem peça com etiqueta, sabe? Que a gente é meio maluco e começa a comprar as coisas. E nem, às vezes, nem usa, né? Quem nunca? Vai falar aí pra mim que você não tem alguma peça que você nunca usou. Comprou, achou linda e nunca usou. Eu vou colocá-las aqui no meu Instagram. Não vou colocar no Enjoei, porque no Enjoei tem que colocar as peças um pouco mais caras, porque a gente paga uma porcentagem pro Enjoei, né, gente? O Enjoei não trabalha de graça pra gente. Então, assim, aí essa porcentagem eu vou dar em desconto. Aqui na minha lojinha, na Trash, vai tá tudo com preço super da hora. Só que tem que pagar frete. E eu sei, infelizmente, frete no Brasil é uma merda. O produto demora demais pra chegar e é caro. Mas aí não é culpa minha, gente. É culpa do correio. O correio não é meu, é do governo. Fazer o quê? E é o único meio que eu tenho de enviar pra vocês. E aí quando eu vou enviar pra vocês os produtos por correio, eu sempre aproveito pra reutilizar a caixa, assim, caixa de boneco, esse aqui, caixa de roupa, sei lá, chapinha. Eu sempre uso alguma caixa pra ajudar o planeta, né, reciclar. Eu só cubro ele com papel pardo, coloco a etiqueta, né, e mando pra vocês. Então se vocês receberem aí um produto com uma caixa muito louca, nada a ver, é pra gente ter que ajudar o planeta, né, galera? Tem que economizar nas caixinhas aí, dar um destino maneiro pra elas. E quem for de Petrópolis, eu entrego em mãos, porque aí você não tem que pagar o frete, né, óbvio, né, já que a gente mora na mesma cidade, a gente se encontra. Eu vou terminar de embalar aqui, já tô levando algumas coisinhas pro correio, e vai lá na minha lojinha, dá uma olhada lá, tem um monte de coisa, vai ter mais coisa pra colocar, eu vou colocando aos poucos, então vai sempre seguindo lá. Tô aqui, ó, fazendo a edição pra vocês agora de um vídeo legal aqui, que vai estar no canal em breve, que é dica de pré-descoloração, pra quando você vai descolorir o cabelo. Então tô terminando já de finalizar ele aqui, pra deixar ele pronto, que eu tô louca pra fazer essa raiz. Fica dizendo o olho aqui no canal, querida, porque vai ter o quê? Dica pra você descolorir seu cabelo, e ele não cai da sua cabeça, que eu acho bem da hora, né? Bom, é isso, eu vou terminar de editar aqui, eu vou fazer um hambúrguer de lentilha pra deixar já congelado durante a semana. Eu já ensinei essa receita maravilhosa de hambúrguer aqui no canal, é só você clicar aqui em cima, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vlog aí, tá meio maluco, mas é porque sempre que eu começo a gravar vlog, depois eu esqueço de gravar, ou gravo um pedaço do disco e esqueço do outro, mas enfim. Não esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixa seu like, e nos vemos no meu próximo vídeo. Né? É. Tchau!